Tá aí que dias mais nublados, não tem chuva, ou melhor, não tem aquela chuva intensa, mais forte, mas também o sol não aparece de vez, né? É, não aparece de vez, mas hoje muda um pouquinho, porque hoje a previsão de chuva aumentou, então quem vai sair de casa, pegar o metrô, o buzu que a gente viu aí, melhor levar o guarda-chuva. Hoje e amanhã pode chover aqui na capital, a combinação desse tempo abafado, com ventos um pouco mais fortes, deve provocar pancadas de chuva em Salvador. Então você já sabe, fica preparado, sai de casa com o guarda-chuva. Chegamos na metade da semana, hein? É quarta-feira, vamos lá fora? Você que mora em Brotas aí, ó, ao vivo pra você, o céu dessa politana, que agora a gente fala do interior do estado, tem alerta de deslizamento de terra e inundação pra quem mora no sul da Bahia. Atenção, o volume de chuva pode passar dos 150 milímetros. Na região oeste, centro-oeste, também pode chover hoje e amanhã. Olha o mapa comigo, hein? Itapetinga, que fica na região centro-oeste da Bahia, pode chover. Itapetinga passou um sufoco com a seca, o capim secou, animais morreram. Hoje a previsão é de 80%, então é chuva bem-vinda. A mínima fica em 23 e a máxima em 29 graus. Situação bem diferente no norte da Bahia. Em Uauau, sol brilha forte, a seca continua e tá fazendo bastante calor. Sol aparece hoje, mínima de 24 e a máxima, olha aqui, ó, 36 graus. A gente vai continuar viajando pela Bahia, mas agora com o nosso álbum do amanhecer para um previsão completo até sexta-feira aqui pra Salvador e veja também as temperaturas. Então hoje a previsão de chuva aumentou, é de 50%, mesmo assim continua abafado, a máxima pode chegar a 32 graus durante a tarde. Amanhã continua nos 50%, mínima de 24, máxima de 30 graus. E na sexta-feira a previsão de chuva diminui pra 20%, mas essa instabilidade ainda continua, fica nublado e a temperatura variando entre 24 e 30 graus. Atenção, pescadores, surfistas, navegantes, chegou a hora da nossa tábua de maré. A velocidade dos ventos hoje varia de 11 até 15 km por hora. Vamos ver os horários de cheia e vazão do mar aqui de Salvador. A maré tá alta hoje desde as 4h54 da manhã. Ela vai ficar baixa 10h54 e volta a ficar alta às 5h11 da tarde. Por hoje é isso, bom dia, a gente volta a se encontrar no Bahia agora. Bom dia, gente, bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.